Desistar no bagulho, ele não tava jogando com vocês? Matar, matar ninguém? Essa foto é aí antiga, rapaz Essa foto é antiga, certeza, rapaz Ele não queria jogar, rapaz Essa foto é antiga Essa foto é antiga, você acha que ia desistalar você? Daqui a pouco ele vai ter que ir Não, ele vai ficar jogando mais ou não? Começou, hein? Que ar o seu aí, que safado Não, aí ó, 1-0 Agora é com você Você tá na liderança, continue assim Não adianta correr não, tio Não adianta correr não, tio Temos um gancho a bosta Pronto pra decolar Gancho a bosta Gancho a bosta Não, não posso, não posso Nossa Nem só pode matar eu, pai Ah Aqui você não pode desligar não, pai Você não pode desligar não, pai Não dá, não dá pra chocar o cabo não Não dá, não dá pra chocar o cabo não Aviso, bancho sem combustível RBB pra reabastecer Eu tô jogando de dupla aí Um é a isco aí, um é a isco Que arma é essa, tio Que arma é essa, tio Vai botar bomba na casa do caralho, viu, Jorge? Eu não, eu não tô bom Fila da puta, Doutor Leon, olha, correando, 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 tio É um cego, Vinícius Aviso, Bunch sem combustível, SPB pra reabastecar Temos um Bunch a postos, pronto pra decolar Bunch inimigo acima Bunch entrando na O Fila da mãe me pegou no cantinho aqui Radar pessoal inimigo nos ares, tá seguindo Olha, camperana, meu Aviso, Bunch sem combustível, RPB pra reabastecer Radar pessoal inimigo nos ares, tá seguindo alguém Ataque de dispersão inimigo iminente Se cobram Ai merda Ai merda Ai merda Ai merda O que é que tá lá em cima? O Leandri O Leandri O Leandri Tá campeirando matando todo mundo lá Tá campeirando matando todo mundo lá O Leandri Ele é jogado logo para a refeji Adianto correr não Adianto correr não Caralho Por quê que você falou? Achei Temos um Bunch a posto É ana regular Mentira, mataram o helicóptero velho Caramba, ele soltou o helicóptero de novo Caramba, ele soltou o helicóptero de novo Caramba, estraou no bagulho Caramba, segura aí Ah, tem que ficar machucado Conseguiu, mano? Nasceu duas vezes, mostrou . 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 Olha, camperando de novo Leandry E o raro Oh E o novo Míssil Cruzador Preparado para lançamento A Mima A Polô Pô Mata deixa na bomba a de novo velho que chatice esse bagulho bb já era já era nossa Sai Jorge! Sai Jorge!